E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme do Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Eu sou uma grande fã do Quentin, eu adoro esses filmes bem loucos que ele faz. E esse, óbvio que teria que ser assim, né? Quando eu pensei, será que ele vai fazer direitinho o que aconteceu com o Sharon Tate, o Charles Manson? Não, óbvio que não. Então, muitos fãs reclamaram... Fãs não, mas eu digo assim, muitas pessoas reclamaram que até não gostam tanto do trabalho do Quentin com esse mundo paralelo que ele criou, com o ator que é o Leonardo DiCaprio e o dublê dele que é o Brad Pitt, que na verdade na história da Sharon Tate não existiu. Porém, o Quentin quis botar e eu acho que ficou bem legal, porque na verdade eles não estavam contando a história, tintim por tintim, o que aconteceu. Tanto que eles mudam o final, sem spoiler. E então eu achei muito legal, assim, porque vários momentos do filme tu pensa assim, barra, vai ser bem clichê, vai ser bem imprevisível e não é. Tanto as cenas com o Brad Pitt, assim, é bem legal, assim, e eles estão bem caracterizados daquela época, eu achei bem legal. Também, claro, algumas cenas sempre ficam um pouco maçantes, que nem quando o Leonardo DiCaprio começa a se lembrar dos filmes que ele fez, óbvio que a pessoa fica, tá, já passou isso e tal, demora, mas é assim os filmes do Quentin, né, então ia ter que ter isso pra ter sentido. E a Sharon Tate também, a Margot Robbie, tá muito boa no papel dela, tá, bem legal, assim, e é muito show, assim, o filme me remeteu ao GTA, porque cada vez que aparece um carro, e ainda mais carro antigo, começa a tocar uma rádio em inglês que é igualzinha às do GTA, então muito legal isso também. E, assim, bem vintage, todo cenário muito vintage, nada, nada poderia ir contra isso, que às vezes os filmes cometem algumas gafes, né. Esse eu não notei nenhuma gafe nessa questão, e o tempo todo eles iria escutando os LPs, assim, olha, é um filme que realmente eu acho que vale a pena. Claro que sempre tem, assim, cenas malucas, coisas sem sentido, mas isso é do diretor, né. Eu achei, assim, um filme sensacional, não esperava que fosse tanta coisa, porque ele tem quase três horas, eu pensei, como é que eles vão conseguir ficar enrolando, enrolando, conseguiram, e eu acho que teve sucesso. E esse filme de 2019, olhem!